E para você que nos acompanha nos 180 graus, estamos aqui com o senador Ciro, ele que é um dos grandes responsáveis, é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo, toda essa romaria, ele está aqui pagando a promessa que ele fez e gostaria que o senhor nos informasse, falasse para quem nos acompanha, como é que o senhor tem avaliado esse percurso até aqui? Olha, é um momento de muita alegria, de reflexão, de contato com a população, pessoas sertanejos, mães de família, crianças, que acabam se congraçando com a gente, conversando, se conhecendo mais a região, a realidade, a gente fica muito feliz, ao lado do prefeito Firmino, do deputado Júlio, do prefeito, Milton Bacelado, os vereadores, a gente fica muito feliz de poder fazer, realizar um momento de fé, de confiar na proteção de Nossa Senhora da Conceição, de Deus, e a gente fica muito feliz, está um momento de muita reflexão, de otimismo com o futuro, momento também de agradecer por tudo, por um ano de muitas conquistas, de muito trabalho, e agora pegar as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição. Primeiro, é um momento de muita felicidade, a gente está fazendo essa caminhada, aqui também em função do restabelecimento do nosso prefeito, Milton Bacelar, junto com o prefeito Firmino Filho, com o senador Ciro, com várias lideranças, com vocês, que estão nos dando a honra de participar, é muito emocionante, nós estamos completando já o segundo dia, e amanhã vamos completar o sedeiro do dia, finalizando com uma grande missa aqui no Castelete, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. É uma emoção muito bom, muito grande, um desafio muito grande, mas que com o apoio de todas as pessoas que estão vindo com a gente nessa caminhada, fica até mais leve a gente fazer esses 60 quilômetros de caminhada. Basicamente, a gente foi convidado pelo senador, pelo deputado Júlio, para que participássemos dessa caminhada, desse pagamento de promessa que o senador havia realizado, e nós viemos na Penção Solidariedade, mas também porque a gente gosta de caminhar, que eu sempre digo que caminhar é preciso, e viver nem sempre é preciso, então caminhar é importante, é uma espécie de uma metáfora para a vida, você sair da sua rotina, do seu dia a dia, para chegar em outro local, para realizar um determinado objetivo. No meio desse caminho, você vai vendo a realidade, vendo a realidade da zona rural de Teresina, a realidade da zona rural de Altos, a realidade do povo de Pau d'Arc, enfim, é também uma experiência de aprendizado de nós, da zona rural de Teresina, a realidade da zona rural de Teresina. A CIDADE NO BRASIL